Olá, boa noite! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Congresso em Foco Talk. Eu sou Edson Sardinha, diretor de redação do Congresso em Foco, e é um prazer ter a sua companhia nesta quinta-feira, 2 de junho de 2022. E vamos falar hoje um assunto polêmico, a regulamentação da educação domiciliar, o chamado homeschooling. Defendida pelo presidente Jair Bolsonaro desde a campanha eleitoral, a proposta foi aprovada em 18 de maio pelos deputados por 264 votos a 144. Agora, aguarda a análise do Senado, que já avisou, não tem pressa para discutir o assunto. A educação domiciliar atualmente não é permitida no país por decisão do Supremo Tribunal Federal. Hoje, os responsáveis que não matriculam suas crianças na escola podem responder a processo por abandono intelectual. De um lado, diversos especialistas criticam o homeschooling, por entender que o modelo oferece risco. A garantia do direito fundamental à educação restringe a troca de ideias e o compartilhamento de visões de mundo diferentes e atrapalha a socialização de crianças e adolescentes. Na outra ponta, os apoiadores do projeto alegam que o Estado não pode proibir os pais de educarem seus filhos da maneira que quiserem, nem negar a eles o direito de dar um ensino personalizado às suas crianças. O levantamento feito pela Associação Nacional de Educação Domiciliar aponta que havia 11 mil famílias educando os filhos em casa, fora do ambiente escolar, em 2019. Homeschooling, solução ou problema? Para discutir o assunto, conversamos com o autor do projeto de lei, deputado Lincoln Portela, primeiro vice-presidente da Câmara, e a líder do pessoal na casa, Samia Bonfim, deputada de São Paulo. Por causa de um conflito na agenda dos participantes, dessa vez as entrevistas foram gravadas separadamente na Câmara. Antes de ouvir o que cada um deles tem a dizer sobre o assunto, vamos conhecer os principais pontos do projeto, que foi relatado pela deputada Luísa Canziani e aprovado pela Câmara em maio. Vamos lá, Thiago, por favor. Os principais pontos do projeto do homeschooling altera a LBD e possibilita a educação domiciliar da pré-escola ao ensino médio. A LBD determina hoje que pais matriculem os filhos em escolas sob pena de responder a processo criminal. Pais têm que apresentar diploma de ensino superior ou de educação profissional tecnológica, além de certidão criminal negativa. Crianças podem ser matriculadas em escolas. A opção pelo homeschooling precisa ser formalizada em instituições credenciadas. Alunos passarão por avaliações anuais de aprendizagem. Responsáveis devem apresentar relatórios trimestrais sobre as atividades pedagógicas a serem acompanhados por um docente tutor da instituição onde as crianças estão matriculadas. Deve ser seguido o conteúdo curricular previsto na Base Nacional Comum Curricular. Estudantes são obrigados a voltar para a escola, caso sejam reprovados duas vezes. Deve haver acompanhamento educacional por órgão competente do sistema de ensino e fiscalização pelo Conselho Tutelar. Aprovado pela Câmara em maio, o projeto será analisado pelo Senado. Bom, agora sim, vamos ouvir os nossos convidados. Eu estive ontem na Câmara e conversei com o autor do PL 3179, de 2012, que autoriza a educação domiciliar, o deputado Lincoln Portela, que é novo primeiro vice-presidente da Câmara. Vamos ver a entrevista? Eu queria saber do senhor quais são os pontos que, na avaliação do senhor, tornam fundamental a regulamentação do homeschooling no Brasil. O homeschooling, ele começa, digamos, nessa era moderna, a partir de Ben Carson, que foi inclusive ministro de Donald Trump, que foi aquele primeiro médico negro a fazer a operação das crianças siamesas, separação das cabeças. Sua mãe também negra, pobre, eles tinham uma condição social bem inferior à dos outros onde ela vivia. era doméstica, semi-alfabetizada, e um outro detalhe, ela conseguiu dar educação domiciliar aos seus filhos. E eles se tornaram, principalmente Ben Carson, é um exemplo clássico da era atual. O homeschooling faz com que o processo da naturalidade aconteça na educação das crianças. A criança não é forçada a fazer. Naturalmente, ela tem o prazer de fazer isso. Eu deixo de dar um exemplo, eu dei aqui no plenário esse exemplo. Quando o pai sai de casa com a criança, vem pela estrada para Brasília, ele vem falando o que é o corpo dali de Belo Horizonte, da saída, do que é Sete Lagoas, do que é Três Marias, do que é a barragem de Três Marias. Depois ele entra em Goiás, ele entra no Cerrado, e ele vai trabalhando nesse contexto, ensinando o que é tudo isso. Fala do trabalho dos candangos, dos desbravadores em Brasília, quem foi Juscelino por cheque, quando foi inaugurada a cidade, fundada, se é que podemos assim dizer. E como as pessoas vivem hoje aqui em Brasília, o que é a capital da República, o que é o Senado, o que é o Congresso, o que são os três poderes. Isso aí chama-se o princípio da naturalidade. Naturalmente, além de uma grade curricular, as crianças são ensinadas diariamente, sem forçar. A partir do princípio da naturalidade, não há nada forçado. Esse princípio, esse processo que é ele adiante, vai fazer com que a criança seja uma autodidata. Não está privando o aluno, a criança, o adolescente, de conviver com pessoas diferentes na escola. Quer dizer, a educação não vai além disso, do aprendizado cognitivo. Esse é um grande mito. Porque se convive e se relaciona com as pessoas de diversas formas. Na vizinhança, na família, nos clubes, nas associações, nos estádios de futebol, ou de vôlei, ou de basquete, ou de futsal. Então, há um relacionamento. A socialização acontece em vários aspectos. Onde é que está escrito que o único lugar que se socializa no mundo é a escola? O homeschooling não tenta fazer com que a escola seja denegrida. Muito antes, pelo contrário. Quando você termina e está pronto para entrar numa faculdade, ele vai fazer uma faculdade não em homeschooling. Ele vai fazer uma faculdade como outros alunos fazem. Só que com uma outra característica, com o conhecimento mais aprimorado por causa de todo o processo que aconteceu. Não são excludentes, não é uma questão de ser religiosos. O STF considerou inconstitucional, né? E o Congresso está tratando desse assunto com o projeto de lei. Só tem que haja uma judicialização? Na realidade, o entendimento que eu tive do Supremo Tribunal Federal, inclusive o ministro Barroso, gentilmente, ele entendeu a aflição das famílias, compreendeu que é uma questão de direitos humanos, porque é minoria. Aqueles que fazem educação domiciliar são minoria. Agora, a minoria, só o que é de um lado e o que é do outro lado, o que é para frente, o que é para trás, não é a minoria? É uma minoria que faz. São as minorias que precisam ser atendidas e defendidas por aqueles que são contra o homeschooling, educação domiciliar. O ministro Barroso suspendeu todos os processos por dois anos que eram contra os pais educadores. Depois, o Supremo decidiu, numa votação apertada, de que deveriam vir para a Câmara, para o Legislativo, Câmara e Senado, para que aqui fosse debatido e que o Supremo Tribunal Federal não seria o foro adequado para esse debate. Os críticos do projeto, muitos apontam o risco de doutrinação, dentro do ambiente familiar. Eu acho muito interessante quando pessoas que falam sobre esse questionamento são as que mais fazem, são as que mais doutrinam ideologicamente as nossas crianças. São as que mais usam as nossas crianças para fazer com que, delas, aquele lixo eleitoral seja mantido a partir de cedo. Então, essa doutrinação ocorre em qualquer lugar. Agora, na educação domiciliar, as pessoas veem todos os pontos de vista. Elas veem o que é a direita, o que é a esquerda, o que é centro, o que é capitalismo, o que é o comunismo, o que é o fascismo, o que é o nazismo. Não há. Elas não são bitoladas. Muito antes, pelo contrário. Eles não estão enclausurados. Eles estão abertos para ir aos cinemas, aos teatros, para ouvirem todos os pontos de vista. Ou, por acaso, o ponto de vista do vizinho não pode ser diferente do dele, ele não pode conviver com o vizinho. Quem diz que ele não convive com o vizinho? Quem diz que ele não convive com o futebol, com o esporte, nas quadras, na piscina, nas academias onde malham? É um argumento bífilo. E quem vai avaliar a capacidade dos pais de serem professores? A própria escola. Porque no projeto, o projeto é bem claro, está bem delineado aqui, Nós vemos que o cumprimento dos conteúdos curriculares referentes ao ano escolar do estudante deve ser de acordo com a base nacional comum curricular admitida a inclusão de conteúdos curriculares adicionais permanentes. Terão avaliações e atividades pedagógicas, manutenção pelos pais de um registro periódico, de relacionamento trimestralmente com relatórios, acompanhamento do estudante, por docente, tutor da instituição do ensino, onde ele estiver matriculado. As crianças, aqueles jovens, pré-adolescentes, serão matriculados em uma escola, segundo o projeto, e serão acompanhados por esta escola. Com avaliação trimestral, semestral, anual, os pais devem ter nível superior completo, ou os tutores da mesma forma. Outra crítica que também é feita é a questão de retirar do Estado essa função, essa obrigatoriedade de garantir a educação para o cidadão. Primeiro, desde quando os nossos filhos pertencem ao Estado. É um grande equívoco. Um dia desses, alguém colocou de uma forma bem clara para todo o Brasil que os nossos filhos pertencem ao Estado, os nossos filhos pertencem aos pais. O Pacto São José da Costa Rica é muito claro, o Código de Processo Penal tem essas coisas também, o Código Civil está aí abertamente para que possamos deixar bem claro que, segundo a Constituição, a educação pertence aos pais e à escola. A escola e aos pais. E o futuro do projeto no Senado? O presidente da Comissão de Educação, Marcelo Castro, disse que não é prioridade analisar esse projeto agora. Você acredita que nessa legislatura não teremos um desfecho desse projeto? Não sei. Tudo é possível, tanto nessa casa quanto na outra. Nessa casa, esse projeto limitou 30 anos. Não apenas os 12 anos, quando eu lancei, porque os outros projetos haviam caducado, com a morte dos seus autores, proponentes. E agora, no Senado, por certo, é uma outra caminhada, uma outra luta. E antes de passar a nossa próxima entrevistada, eu tenho um convite a fazer para você. Você já conhece o Congresso em Foco Insider? O assinante do Congresso em Foco Insider tem acesso a informações exclusivas e a pesquisas inéditas que antecipam tendências do legislativo brasileiro. Entre no QR Code que aparece na tela, veja o que o Insider pode oferecer a você e faça uma degustação gratuita por 30 dias. Bom, depois de ouvir o deputado Lincoln Portela, vamos agora ouvir uma voz crítica ao projeto, a deputada Sâmia Bonfim, que também é professora. Para ela, o homeschooling abre caminho para o Estado diminuir os investimentos em educação, mas esse não é o único problema da educação familiar, segundo a líder do PSOL. Vamos acompanhar a entrevista? Na avaliação da senhora, quais são os riscos da regulamentação do homeschooling no Brasil? Olha, a princípio o governo apresenta como se fosse só regulamentar um direito das famílias que já exercem o homeschooling no Brasil, que são muito poucas, na verdade, são cerca de 15 mil famílias. Mas isso significa a institucionalização do Estado não ter mais o papel e a obrigação de garantir o direito, o acesso à educação, que é feita através da escola, porque a educação não se trata somente do conteúdo formal, se trata da socialização, da troca que se faz com os demais alunos, com o professor, com os outros membros da comunidade escolar. A partir dessa institucionalização, isso pode ser uma porta de entrada para que se amplie ou para que o Estado crie justificativas para não mais investir na educação como ele deve, porque daí começa a se calcular os alunos que não estão mais matriculados, que não estão mais frequentando, e se reduz ainda mais o investimento que já acontece hoje no Brasil. Mas também há outros riscos, como, por exemplo, quem é que vai de fato conseguir fiscalizar se esses estudantes estão, de fato, tendo acesso à educação. O projeto propõe que haja um tutor, que seja membro da comunidade escolar. Poxa, as comunidades escolares, as escolas, elas já estão sobrecarregadas, tem um estado de precarização muito grande para que elas tenham condições de, ainda além de garantir a educação dentro das escolas, fiscalizar o que está acontecendo dentro das residências, sem contar que aumentam-se os riscos de violações e violências sexuais e físicas para as crianças. Porque em muitos casos, é dentro da escola que se percebe, que se identifica, que se encaminha o estudante para algum abrigo, para algum aparelho público que possa acolhê-lo. Com as crianças dentro de casa, vai ser mais difícil identificar caso alguma violência aconteça com elas. Agora, a senhora vê risco de judicialização desse projeto? Com certeza. Há uma interpretação de que isso fere o direito e acesso à educação universal, que é um direito das crianças. E porque também a nossa Constituição considera as crianças como aquelas que são a prioridade no Estado. Ou seja, quando se pensa em qualquer política pública, orçamento, quando se pensa em Estado brasileiro, as crianças vêm sempre na frente dos adultos. Então, nesse caso, está se priorizando uma opção dos pais em detrimento de um direito das crianças. Isso é uma lógica inversa daquilo que é um princípio da nossa Constituição. Só a partir daí já tem espaço para judicialização. Sem contar que é isso, essas vacunas de fiscalização, do aumento da vulnerabilidade física dessas crianças, da não possibilidade de contar da diferenciação de que umas crianças teriam um ensino integral, completo nas escolas e outras ficariam à mercê das possibilidades que os pais têm para elas, criarem uma divisão entre as crianças brasileiras. Enfim, existem várias frentes possíveis de serem contestadas e judicializadas, caso esse projeto vá adiante. Uma crítica que se faz ao projeto é dela privar as crianças de conviverem com pessoas diferentes, com outras crianças, com outras situações. A senhora vê risco de doutrinação, de acirramento, inclusive, do ódio nesse tipo de formação? Eu vejo essa organização em torno do homeschooling, do ensino domiciliar, como uma consequência da organização da escola sem partido que se deu há alguns anos. Porque parte do mesmo pressuposto de que a escola seria um espaço de risco perigoso para as crianças, uma desconfiança com o conteúdo que o professor passa para essas crianças, para esses jovens, e que, portanto, somente os pais poderiam ter acesso e possibilidade de contribuir na sua formação, não só na sua formação curricular, mas na sua formação pessoal e social. Ou seja, é um preconceito, é um distanciamento, é a negação da figura da escola, mas também a negação da figura do Estado como garantidor de direitos, dentre eles a educação. Então, sim, é uma forma de você criar seus filhos numa redoma, impossibilitá-los, de conhecer as contradições, as diferenças, a diversidade do mundo. E isso pode fortalecer, sim, um discurso conservador, violento, um viés de controle dessas crianças. Eu acho que pode fazer muito mal, inclusive, porque é isso, ela vai ser privada de um espaço que é fundamental para a formação do caráter, para entender as dificuldades da vida, as diferenças que existem na sociedade. Pode ser um retrocesso muito grande, inclusive, na lei de inclusão, tanto para as crianças com deficiência, quanto para as crianças que não têm deficiência, porque é essa troca, é entendendo, é conhecendo, é a partir da realidade, junto a essas crianças com deficiência, que faz com que as que não têm aprendam o respeito e as que têm deficiência também podem, enfim, nessa troca com os seus colegas, se desenvolver melhor. E acha que há um interesse também econômico por trás disso? Há interesse econômico, primeiro por parte daqueles que defendem um Estado menos enxuto, menos garantidor de direitos, porque isso necessariamente vai significar uma desresponsabilização, ou seja, hoje se diz que são somente 15 famílias. Depois vai se utilizar o argumento de que tem mais pessoas que vão querer aderir a esse modelo e que, portanto, talvez não se precise investir tanto em educação, vai se apostar cada vez mais no próprio modelo de ensino à distância, desresponsabilizando também a garantia da estruturação das escolas, sem contar que, de algum aspecto, pode ser um nicho mercadológico. Porque como é que esses pais e mães vão garantir um ensino integral para os seus filhos? Biologia, química, matemática, língua portuguesa, língua inglesa, qual é o cidadão brasileiro que tem condição de garantir todo o conteúdo integral do pré até o ensino médio? É impossível, então, necessariamente, eles vão acabar contratando tutores ou escolas de formação complementar educacional, isso pode ser um nicho mercadológico. E isso é muito perigoso, você está dizendo que a escola não precisa, mas que precisa dessa terceirização, dessa lógica de mercantilização mesmo e de criação das crianças numa redoma. O governo apoia essa proposta, é uma das bandeiras de campanha do Bolsonaro. Isso mostra também uma inversão de prioridades do governo na área da educação? Completamente uma inversão de prioridades. Veja, a gente tem cerca de 5 milhões e meio de crianças fora da escola hoje no Brasil. O problema é que foi aprofundado pela pandemia, é verdade, porque com o isolamento social, com o ensino à distância, muitos não conseguiram retornar porque hoje precisam trabalhar, inclusive, para contribuir com a renda das suas famílias. É uma situação triste das crianças, de exploração do trabalho infantil. Isso deveria ser o foco do governo. Como trazer essas crianças e jovens de volta para a escola? Como combater o problema do analfabetismo, que ainda é presente, entre crianças, entre jovens e adultos? Como garantir a universalização, por exemplo, da educação infantil. Se fala tanto na importância da primeira infância, mas sem o acesso à escola, isso dificulta o desenvolvimento que a criança pode ter nesse período. Sem contar as nossas universidades públicas, que também têm frangalhos, que precisariam de mais investimento. Enfim, são muitos os temas que deveriam ser prioridade. Mas o Bolsonaro optou por fazer política para essa sua base mais fanática, ideológica. Cerca de 15 mil famílias, somente no universo de mais de 48 milhões de alunos, que são matriculados na rede pública brasileira de ensino. É uma discrepância muito grande, mas também não é novidade. É assim que o governo Bolsonaro vem atuando desde o início, em termos de educação pública brasileira. A oposição ainda aposta no Senado para barrar esse projeto? Sem dúvida. Essa é a nossa expectativa, de que o Rodrigo Pacheco não paute esse projeto no Senado. Por isso, a gente já está com várias atuações sobre ele. Está fazendo pressão nas redes sociais, marcando reunião, construindo manifesto. Essa é a nossa expectativa, de que o Senado barre essa proposta. Foi aprovada de forma ampla aqui na Câmara, mas ainda tem chão, então é fundamental que a sociedade brasileira pressione. Pressione o Pacheco, pressione os demais senadores, para que isso não vá adiante. E se for adiante, pode ter certeza que nós vamos judicializar. Não, perfeito. E há, então, uma possibilidade de ter também uma divisão, quer dizer, entre os alunos, dois tipos de categoria, os alunos do homeschooling, com uma determinada formação e os outros. Exatamente. Aí depois vai ter impacto, inclusive, no próprio mercado de trabalho. Qual que é a avaliação que se tem sobre a formação daqueles que têm ensino escolar e aqueles que têm ensino domiciliar? Como vão ser a formação social e humana desses alunos que não vão ter contato com os demais? Você acaba criando duas castas. Isso, inclusive, é um importante argumento jurídico depois para ser contestado na justiça, caso o projeto vá adiante. E essa foi a deputada Sâmia Bonfim, líder do pessoal na Câmara, que expôs sua visão contrária ao homeschooling. O andamento do projeto de lei agora depende do Senado, mas o presidente Rodrigo Pacheco já disse que o assunto não será tratado como prioridade pelos senadores. E é possível que o tema só volte a ser debatido depois das eleições, ou mesmo no próximo ano, na próxima legislatura. E assim chegamos ao final de mais um Congresso em Foco Talk. Agradeço ao deputado Sâmia Bonfim e ao deputado Lincoln Portela, vice-presidente da Câmara, pela participação em nosso programa. Participação nessa gravada, como disse, por causa da incompatibilidade da agenda, dos dois participantes. E informo que todo o programa continuará disponível no Congresso em Foco e no nosso canal no YouTube. Eu agradeço a você, que nos acompanhou nessa transmissão. Até o próximo Congresso em Foco. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto